Assembleia, né? Prestação de conta em 2023 e previsão para 2024. E também vamos ter uma confraternização aqui agora, aqui também com os associados, né? E é onde a gente debateu também alguns assuntos importantes aqui no sindicato, né? Bom, seu gestamento, a gente destaca aqui um assunto que foi debatido quanto à situação de transportes, condutores de máquinas agrícolas, que é uma preocupação do sindicato hoje? Sim, que tem uma lei aí já desde 2016, mas estava bem embaixo da moita, né? E agora que estão em Santa Catarina, já está sendo executado pela Polícia Federal e Paraná também estão atuando lá. Então, nós temos aqui acordando agora, é uma exigência de uma documentação da máquina de 2016 para cá, para poder transportar. Não é nem transportar, andar nas rodovias públicas, né? E também exigindo a carteira de habilitação B, para os condutores. Onde eu tenho a minha ideia, assim, que eu vou levantar lá junto à federação, para levar para a CNA, um ofício, para essas carteiras de habilitação exclusivamente para máquinas agrícolas, não é justo o operador de trator ter que fazer essa carteira B, né? Com todos os detalhes da DETRAN, tá, 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 porque é exclusivo para máquinas agrícolas, não tem nada a ver com o veículo, né? Então, é para máquinas agrícolas, é trator, é colhedeira, para manorzear isso aí. Então, eu estou querendo que o SENAR, a federação, traga esse curso aqui, onde o operador vai fazer uma semana de curso, e o SENAR daí é onde pode fornecer essa habilitação gratuita para o produtor. Isso aqui é uma ideia, uma ideia minha, né? Mas eu quero ver se eu levo para frente e vou trabalhar em cima, para trazer isso aí para o produtor. Porque é só para dirigir máquinas agrícolas, não é para dirigir veículos. É importante a gente falar, Sr. José Milton, que esse trabalho que o senhor mencionou agora mostra o trabalho do Sindicato Patronal Rural em fazer essa mediação, buscando sempre melhoria para o produtor rural. É o papel de um presidente, né? É buscar, é brigar pelo produtor, né? E sempre buscar melhorias. Sempre o conforto e a melhoria em trabalhar pelos direitos do produtor que nós temos, né? Nós pagamos imposto, então a gente tem que procurar os nossos direitos, né? E como que o senhor viu aí o ano de 2023 no setor agro, assim, um resumo bem breve para a gente? Olha, aqui do sindicato, foi só positivo no sindicato. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer os associados, tudo. Nós temos aqui, a nossa obra hoje está concluída, só falta inaugurar. Não foi inaugurada ainda devido ao agendamento do pessoal lá da federação. Eu quero que eles venham aqui para participar da inauguração, né? Então, eles estão com a cota deles toda agendada já até final de dezembro. A região sul com acesso de chuva e a região centro-oeste com falta de chuva. Então, a gente está muito apreensivo. Aqui ainda, a nossa região é uma das melhores regiões aqui do Mato Grosso, pelo que foi feita as estatísticas, mas nós estamos tendo já bastante perca, né? E espero que comece de chover e reaja ainda alguma coisa assim, mas não vai ser aquela safra que a gente esperava, né? Mas chovendo daqui para frente, acredito que vai dar uma melhorada ainda, a gente vai fazer uma safra razoável. Que é o que eu desejo para os produtores, tudo, né? Uma excelente safra, né? E que Deus abençoe a todos nós, desejo um feliz Natal e um próspero ano novo para todos os associados e cidadãos alto-garcense. Isso, José Milton, para a gente fechar, é importante a gente falar, né? Para aqueles produtores que ainda não são associados, né? Como que funciona a partir do ano que vem, ou até mesmo nesse ano ainda, se for possível, para estar associando e participando das atividades aqui do sindicato? O casal que é casado, ambos podem ser associados, tanto o esposo, tanto como a esposa, os dois. E quanto mais pessoas nós temos associado, tanto no sindicato quanto na prosógica, são duas entidades separadas, mas as duas têm um vinco só. Então é um fortalecimento no nosso município. Quanto mais associado tiver, é melhor. Nós estamos precisando de mais números de associar, tanto na prossoja como no sindicato. Para se associar filhos de produtores, desde que tenha uma propriedade no nome, um contrato de arrendamento, ele pode ser associado indiferente de idade, pode se associar tanto no sindicato quanto na prossoja, que é aqui junto, né? Então, nesse sentido. A esposa já é diferente, ela já pode se associar com a mesma inscrição que tem da propriedade lá do esposo, desde que seja casado.